Senador, o senhor se referiu à Europa aqui várias vezes. Vocês se referiram aqui. Não, o senhor se referiu para conceituar a socialdemocracia e acabou ficando. Porque não é. É o seguinte, senador, no momento em que a Europa se reúne, faz dez dias isso, 12 países europeus discutindo a possibilidade de criação de uma moeda única, discutiram até a possibilidade de criação de um banco central único. Quer dizer, são posturas nitidamente contra esse conceito de nacionalismo, de soberania e de fronteiras, como até então temos considerado. Quer dizer, nesse momento, como é que o senhor vê as ideias nacionalistas expressas na Constituinte e certamente no texto constitucional? Veja, eu acho que essa é uma das questões mais desafiadoras da modernização do Brasil. Ontem, eu estava no jantar com alguns cientistas políticos que estão aqui, o Alain Touraine, o Vittorio, que é um italiano, um russo chamado Zinoviev, que tem uns livros muito interessantes sobre a União Soviética e muito crítico. E estávamos lá e chegou o Fernando Gaspariano. E ele estava explicando ao Perry Anderson. Perry Anderson, talvez, é o promotor da chamada New Left Review, da Inglaterra. Tem estudos históricos muito bons. E ele estava explicando ao Perry Anderson que ele tinha desconfiança desse novo partido porque ele era meio entreguista. Bom, aí eu cheguei, o Fernando ficou, é muito amigo meu e tal. Não, não é isso, mas é assim. Eu nem respondi, eu disse ao Perry, olha, não vou entrar nessa discussão porque aqui estão se confundindo as coisas. Está se confundindo um certo arcaísmo com o interesse do Brasil. O que é o arcaísmo? O arcaísmo é pensar que você, hoje, quando você tem uma Europa integrada e integrando-se economicamente à União Soviética, com oleoduto e não sei o que lá, gasoduto. Os Estados Unidos com o Canadá e até o México entrando em outro bloco importante. O Japão com o Sudeste da Ásia. A China, com grandes polos que se integram e que levam à dinâmica do crescimento econômico. E o Brasil se pensar como se ele fosse um grande Cambódia. Isso é arcaico. Isso não é nacionalismo? Isso é atraso. Não é nacionalismo, você se perguntar qual é o interesse do seu país nesse processo. E, nesse sentido, na revista do Vardavio, a revista Senhor, houve uma entrevista muito interessante do Inácio Rangel e uma outra também muito interessante de um líder comunista italiano, Giorgio Napolitano. Napolitano. E que dizia o seguinte, olha, a economia está internacionalizando-se. O problema é saber se eles vão nos internacionalizar ou nós vamos dar as regras do que nós queremos nessa internacionalização. Então, é isso que eu acho. Nós temos que saber como é que nós damos as regras. Mas nós não podemos ficar numa posição de imaginar, como nos anos 50, de que é possível um desenvolvimento autônomo do Brasil. Não é possível. E aí entramos na questão que eu acho que é crucial, que eu toquei muito de passagem, que é o que o governo inovou. A política industrial tão falada. Para mim, a questão da política industrial não é também o que o governo está falando. Abrir o mercado. Vai ter que abrir. Vai ter que abrir. Vai ter que haver mais competição. Mas não pode abrir tudo, porque aí arrebenta tudo aqui. Tem que ter uma política para saber como é que a gente se internacionaliza. Até que ponto? E o principal é a corrida tecnológica. E nós não temos no Brasil uma política educacional. Isso é uma questão dramática. Desde a escola primária, ainda a professora ganha mal. Portanto, não tem condições nem motivação para ser competente. Ensina mal. Você tem uma massa de gente semi-alfabetizada. Mas até a política tecnológica e científica é muito precária no Brasil. Sem isso, não vai haver possibilidade do Brasil entrar na competição sem perder. Então, eu acho que a modernização do Brasil, que eu acho que é uma tese fundamental e a juntaria na questão da visão social-democrática, uma visão modernizadora, requer isso. Requer que você não tenha medo do mundo. Para você não ter medo do mundo, você precisa de saber. Hoje, a questão fundamental do poder é também o saber. Se você não tem saber, não tem poder.